Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver as parcelas temáticas da Emater na Expo Direto Cotrijal 2023. Gestores de ATER de Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso se encontram em intercâmbio no espaço da Emater. E Expo Direto encerra com recordes de público e de comercialização. Assembleia de Verão da FAMURS reúne prefeitos do Rio Grande do Sul em Atlântida. Na cidade de Portão, interior do Rio Grande do Sul, turismo rural vem ganhando força. E é diretamente de lá que vem a Receita da Semana, torcidinho de rúcula. A Emater apresentou 16 espaços temáticos na Expo Direto Cotrijal. Vamos ver mais alguns temas que foram abordados nessa edição. Confira. Sou o Idanir Bianchetti, sou do escritório municipal da Emater de Santo Antônio do Planalto. Hoje estamos aqui na Expo Direto apresentando o silo secador. Silo secador é o local onde o agricultor deposita seu produto, seca e mantém armazenado. Essa armazenagem pode ser o produto utilizado na alimentação animal, na propriedade ou para comercialização futura. Então aqui apresentamos o silo secador, onde o material utilizado, material de fácil aquisição, fácil de encontrar, porque é o material de construção, tijolos, areia, cimento, enfim, materiais simples e a parte também da madeira, muitas propriedades o agricultor já tem na propriedade da madeira que é utilizada para a construção do silo. Na colocação do produto aqui dentro, com umidade, o agricultor colhe, põe para cá e a secagem é feita com temperatura ambiente, utilizando-se um ventilador. Usa a temperatura ambiente, então é um ventilador simples, onde ele é projetado de acordo com a quantidade que o agricultor vai armazenar em sua propriedade. Então o importante é o agricultor acompanhar a umidade do grão quando chega no silo e ir acompanhando toda a evolução, toda a secagem. Então para isso, nós temos aqui, para mostrar para os agricultores que visitam a feira, alguns equipamentos, como o anemômetro, que é um equipamento também muito importante para medir a vazão do ventilador, se está de acordo com a quantidade ou de acordo com o projeto que o agricultor tem em sua propriedade, com o silo que ele construiu. E aqui também temos um determinador de umidade, então com um aparelho como esse aqui, o agricultor vai poder acompanhar se está correta a umidade para a armazenagem ou a evolução, se está secando adequadamente e, enfim, acompanhando a secagem em seu silo. Oi. Vilmar Vruckleitz, extensionista rural da Ematerra de Passo Fundo. Na edição da Expo Direto 2023, nós estamos trabalhando as temáticas de alimentação dos rebanhos e bem-estar, tanto do trabalhador como dos animais. Na alimentação dos rebanhos, nós estamos apresentando maneiras pastagens de verão, a partir do uso do piqueteamento e a partir do uso de adubos orgânicos, advindos também do composto barco. Nessa área, nós temos três espécies implantadas, temos o Giggs, temos o Capim Curumim e temos também o Tifton 85. Essas pastagens foram piqueteadas, passaram por uma adubação de acordo com a recomendação preconizada para a região e foram manejadas de acordo com o recomendado aos produtores em nível de propriedade. Complementarmente às áreas de pastagens, nós introduzimos um triticalho e um trigo, apresentando esses materiais de inverno em semeadura precoce, como possibilidade de alimentação aos rebanhos de uso imediato no término das pastagens de verão. Então, eu sou o Idovan Poza, funcionário do Escritório Municipal de Matéria de Ibiraiaras. Então, nesse ano da Expo Direto 2023, na parcela de irrigação, trouxemos alguns modelos de irrigação que podem atender às necessidades de cada propriedade. Começamos, então, na propriedade um pouquinho de maior porta. Temos os caritéis. Então, a gente trouxe um carité, ele é pequeno, no caso, para começar do básico, no caso, ele vai subindo o tamanho conforme a realidade de cada propriedade. A partir disso, temos os canhões, que também podem serem colocados nos caritéis ou podem serem usados individualmente, cada um com sua característica, sua necessidade, no caso. Os canhões um pouquinho menores, temos o modelo. A diferença de bico, de um para o outro. Passando daí, temos as persores convencionais, que vai mudar o espaçamento e a vazão um pouquinho inferior, então, a realidade da propriedade é um pouquinho menor. Lembrando sempre que temos que saber a quantidade de água que temos nessa propriedade. Então, isso é, temos que chegar aqui, conversar com o produtor e ver a realidade sua, para a gente poder recomendar o melhor sistema para poder aproveitar a água na sua propriedade. E para a propriedade de hortifruti, parte de hortos, a gente tem um sistema de automação. Como funciona esse sistema de automação? A partir do momento que a planta necessita a quantidade de água ideal para ela, para poder não ter uma perca na propriedade, a gente faz o sistema, automaticamente ele se liga. Então, fizemos a parada. A gente pode fazer, simular como se fosse o solo, fez a secagem do solo. A partir do momento que o solo atingiu, ele secou, ela vai acionar a lâmpada, que simula como se fosse o acionamento da bomba na ligação. A partir do momento que atingiu novamente a umidade no solo, a bomba previamente calculada, ela vai fazer o desligamento em 30 segundos, que seria já o ponto que ela atingiu, o ponto ideal da cultura. Depois do intervalo, gestores de ATERS de Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso se encontram em intercâmbio no espaço da Ematerna Expo Direto. E Expo Direto encerra com recordes de público e de comercialização. Tendência mundial, o glamping leva turistas da cidade para acampar no espaço rural. Esse foi um dos temas debatidos no 15º Fórum Florestal do Rio Grande do Sul. O 15º Fórum Florestal, aqui na Expo Direto, debate hoje um tema que é uma inovação, pode-se dizer assim, no Brasil e no Rio Grande do Sul, que é o glamping. O Marcos Paulo Santini, ele é proprietário da empresa Geonâmica, aqui no Rio Grande do Sul, e é um dos palestrantes do fórum. Marcos, qual é o conceito de glamping? É a junção da palavra glamour com camping? E qual seria, onde é que surgiu esse conceito e qual seria o perfil do turista que procura o glamping? Certo, perfeito. O glamping é uma palavra que foi criada em 2005 e adicionada no dicionário Oxford em 2016. Porém, o conceito é muito mais antigo, desde o século XVI, quando os reis faziam grandes acampamentos para receber os seus colegas, outros reis e outros reinados faziam acampamentos com todo o glamour dos seus palácios e tudo mais. E agora foi trazido, para a hospedagem moderna, trazido o glamping, porque são estruturas leves, portáteis, que você pode instalar em lugares ermos, onde a natureza é exuberante, onde o carro não acessa e tudo mais. Então, o que a gente faz hoje é justamente isso. Estruturas portáteis, estruturas fortes, estruturas bonitas e estruturas confortáveis, onde você vai ter todo o requinte, o luxo de ter uma hospedagem, por exemplo, num hotel, numa pousada. E é uma barraca, mas uma barraca com vários upgrades, que a gente fala. Então, hoje, o glamping no Brasil está iniciando, mas ele já é muito difundido. Até na América do Sul, aqui no Chile, Argentina, ali na Patagônia Chilena, tem muito glamping já acontecendo há muito tempo. Os hóspedes que procuram o glamping é um perfil da pessoa que procura uma aventura, ou algo a mais, de uma pousada, está em meio à natureza, mas também não abrem mão do conforto, da segurança e da comodidade que é estar dentro de um hotel ou de uma pousada. Outro tema tratado no 15º Fórum Florestal do Rio Grande do Sul, na Expo Direto Cotrijal, foi o Ilex Turismo, que aproxima a erva mate do turismo. O Fórum Florestal tem esse papel, de trazer as tendências da área florestal, e especificamente esse 15º Fórum é uma tendência de aproximação do turismo com a erva mate. Hoje, com a denominação de Ilex Turismo. O Rio Grande do Sul está iniciando nesse processo, já existem algumas iniciativas interessantes nos polos ervateiros do Estado, e hoje em funcionamento já temos três possibilidades. Aqui é a Rota do Chimarrão, na região dos Vales, Venancio Aires. No Alto Taquari tem dois exemplos também importantes. Agora foi recentemente recriada a Rota da Erva Mate no Alto Taquari. A Caravana da Erva Mate também no Alto Taquari. E tem no Polo Ervateiro Celeiro Missões os caminhos da Erva Mate. Não é coincidência, mas também hoje, no dia de hoje, aqui na Expo Direto, estará sendo assinado um termo de cooperação entre seis municípios que pertencem ao Polo Ervateiro Nordeste Gaúcho, para o desenho de um novo circuito, que vai se chamar Circuito das Águas das Tropas Edomate. Também interligado às questões de Ilex Turismo, ligado à árvore símbolo do Rio Grande do Sul, a Erva Mate e a bebida símbolo, o Chimarrão. Representantes de instituições que prestam serviços de assistência técnica e extensão rural e social se reuniram no espaço da Emater Ascar, na Expo Direto Cotrijal. Estiveram presentes a diretoria de instituições de Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso. Acho que está na essência da extensão rural esse intercâmbio. Já, por si só, o nosso trabalho é levar conhecimento na ponta, é dividir com os produtores. Acho que nada mais justo e mais nobre que a gente possa também aprender com as emateras de todo o Brasil e também compartilhar aquilo que a gente tem de iniciativas inovadoras, de boas práticas, como é este caso que a gente está compartilhando aqui. Acho que será, enfim, dois dias de muito aprendizado para ambas as partes e, com certeza, o agricultor familiar de todo o Brasil é que sai ganhando com essa iniciativa e com essa parceria aí, que só tende a aumentar cada vez mais. A gente faz já muitas trocas, principalmente aqui com os nossos vizinhos do Rio Grande do Sul, também do Paraná, com todos os estados do Brasil, mas os mais próximos, sempre mais. Então, esses momentos são oportunos para isso, para a gente saber o que os vizinhos estão fazendo e, com isso, a gente poder incorporar as nossas práticas também e trazer o que nós temos também para a ematera também. Da mesma forma que a gente faz com os agricultores, em que a excursão, onde o agricultor vai visitar uma boa prática numa comunidade vizinha ou num outro local, também nós, extensionistas, precisamos fazer isso como uma prática, porque sabemos da importância que tem e do resultado que isso traz, tanto para nós como para os agricultores que a gente atende. Para nós é uma oportunidade muito rica de troca de experiências. Nós já temos feito isso com várias outras entidades no Brasil inteiro. Só no ano passado nós tivemos uma equipe já aqui no Rio Grande do Sul, recebemos pessoal da Epagre, do Sergipe, do Piauí, fomos no Espírito Santo. Então, a gente já tem o costume de fazer esse movimento de intercâmbio, justamente para que a gente possa aproveitar e crescer juntos, todos nós, na mesma nobre missão de levar o conhecimento para o agricultor familiar, que carece muito desse apoio. Então, a gente juntos, a gente acredita que nós somos mais fortes. A gente comprova que assistência técnica, extensão rural, continuada, que fazem a diferença. E vir numa feira com uma riqueza de produtos, de produtores, de experiências e de vidas comprovadas, é o que a gente ouviu do discurso do governador. É a comprovação da eficiência do trabalho. Hoje a EMATR Grande do Sul é modelo e exemplo para todos os outros estados. Então, nós estamos aqui para aprender, mas também já convidamos o presidente da EMATR Grande do Sul para ir em Minas Gerais o mais breve possível, para que a gente possa também compartilhar com ele e com outros colegas da EMATR Grande do Sul as experiências de sucesso que a gente tem na assistência técnica lá em Minas também. Esse intercâmbio que está ocorrendo na Expo Direto com colegas de outras entidades de extensão, ele é extremamente importante porque nós trocamos experiências, nós trocamos projetos que são executados em um e outro estado e nós deixamos concatenados outras possibilidades de também buscar nos outros estados experiências que eles estão desenvolvendo. No primeiro dia do encontro, o grupo conheceu um dos programas executados pela EMATR Gaúcha, o Inspeciona RS. Inspeciona é um dos trabalhos de referência que a EMATR tem hoje, que desenvolve no Rio Grande do Sul. Um dos vários importantes. De 2019 até dezembro de 2022, a gente já fez mais de 420 cursos. São mais de 11 mil agricultores já treinados. Então, a importância do trabalho é que é uma ação que a gente tem um contato direto com o agricultor. que a partir das nossas indicações, ele pode ter uma melhoria instantânea na sua renda, na sua segurança, na sua diminuição do custo, para a sua família como um todo. Então, o Inspeciona é um projeto que serve de modelo e de referência para que outros estados façam e adaptem para as suas realidades. A 23ª Expo Direto Cotrijal confirmou as projeções iniciais e alcançou índices históricos de comercialização e de público. No total, a feira em Não Me Toque movimentou mais de 7 bilhões de reais. O valor é 42% superior ao ano passado, quando foram registrados quase 5 bilhões de reais. O Pavilhão da Agricultura Familiar, que este ano contou com a participação de 220 empreendimentos, movimentou 2 milhões e meio de reais, crescimento de 52% quando comparado a 2022. Em cinco dias de feira, 320 mil pessoas prestigiaram o Parque de Exposições. O número é 22% superior aos 263 mil visitantes do ano passado. Foi o maior público da história da feira. Autoridades de todo o Estado se reuniram na Assembleia de Verão 2023. O tradicional evento da FAMURS foi realizado na Sociedade Amigos do Balneário Atlântida, na Saba, em Xangrilá, e reuniu mais de 700 pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários e servidores municipais, vereadores e representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Um momento importante de interação, troca de experiência entre os prefeitos, alinhamento de pautas prioritárias para demandarmos juntos ao governo federal, ao Congresso Nacional e também de orientação do Estado sobre novos procedimentos em relação aos convênios. A gente vai avançar muito nesse governo em relação a convênios com os municípios. Já fizemos muito no governo passado, em convênios para turismo, para pavimentação, para o esporte, para a saúde. A gente vai novamente fazer rodadas de convênios. A gente está apresentando as orientações de uma nova plataforma para que a relação esteja sempre saudável, bem azeitada e o mais fácil possível na vida dos prefeitos, atendendo melhor a nossa população. Nós estamos muito felizes em poder receber todos os prefeitos aqui, poder receber também a Emater como parceira deste evento, trazendo aqui um pouco do seu trabalho, até porque a Emater está presente em praticamente todos os nossos municípios e tem uma importância fundamental no desenvolvimento rural. Então, quando convidamos a entidade, a Emater, quando convidamos os prefeitos para estarem aqui, a gente convida para poder fazer essa congregação, poder trocar experiências, conversar e trazer essa troca entre os municípios e as instituições. E podemos receber aqui também a Emater pela primeira vez na história das nossas assembleias. É um motivo de muita alegria. Educação é olhar para o futuro. Inovação é antecipar. Com esse tema, autoridades e parceiros debateram o futuro e o desenvolvimento dos municípios gaúchos. Realmente é muito importante sempre essa visita, esse encontro de prefeitos e a Assembleia da FAMURS, onde a gente discute as principais pautas. Esse ano, então, voltado para a educação, que é uma pauta muito importante, esse pós-pandemia. Então, todas as prefeituras, elas têm que ter um olhar diferente na área da educação. Inclusive, as novas leis que estão vindo de cima para baixo aí, com relação a creche, a receber as crianças, então, de zero a três anos. Até então, os municípios tinham uma obrigação de atender a partir de quatro anos, né? E isso está mudando, então, é importante a gente discutir isso com todos os prefeitos, essas pautas, né? E essa integração aqui com a FAMURS, eu vejo muito importante também para nós, prefeitos, termos conhecimento também mais amplo de todas as ações que a Emater tem e reafirmar o nosso compromisso dos municípios em parecida com a Emater, levar aos nossos agricultores uma tecnologia diferente, forma de trabalhar mais adequada para enfrentamento das dificuldades que tem no dia a dia, principalmente quando tem situações de intempéries que afligem a nossa região. E no dia a dia, nas questões mais normais, olhando para a produção, para a produção de leite, para a agricultura, para a pecuária, enfim, para todas as ações do nosso pequeno e médio agricultor. Pela primeira vez, a Emater esteve presente no evento. Nós temos como o maior parceiro o governo do estado e também os 497 municípios nos quais a gente está sediado com estrutura física, tem parcerias com todos os municípios do estado. Entendemos oportuno esse momento para que a gente pudesse conversar com todos os prefeitos aqui na Assembleia, expor um pouco mais do que a Emater tem a oferecer, além daquilo que o prefeito enxerga como potencial no seu município. A Emater tem várias especialidades, centros de especialidades, como é o caso da agroindústria, projetos para secagem e armazenagem, também plano municipal de desenvolvimento rural, enfim, uma grande variedade de oportunidades que a gente está apresentando para os prefeitos e para os gestores municipais como um todo, de mais serviços que a gente pode ofertar para os municípios e, ao fim e ao cabo, trazer melhor qualidade de vida para todos os cidadãos que moram em cada um dos nossos municípios gaúchos. Então, é o momento que a gente compartilha aqui algumas novas oportunidades para que a gente possa, cada vez mais, bem atender e atender mais a nossa população em todo o nosso estado. É um momento em que há um intercâmbio de cultura e informações pelos prefeitos e, para nós, da Emater, é importante que a gente participe para que pensamos também o planejamento do desenvolvimento rural no município. Nós estamos presentes nos 497 municípios, então precisamos pensar a política do município juntos, construir juntos essa política e desenvolver o rural, o meio rural, junto com os prefeitos e as prefeitas que governam a municipalidade. Então, para a gente é muito importante estar aqui hoje. E veja a seguir, na cidade de Portão, interior do Rio Grande do Sul, o turismo rural vem ganhando força, não perca! No município de Chiapeta, localizado no noroeste do estado, foi realizada a oficina sobre processamento do Butiá. A oficina Resgate e Valorização de Frutas Nativas foi promovida pela Prefeitura de Chiapeta e Emater na comunidade Modelagem e contou com a participação de produtores da região. Foram despoupados aproximadamente 1.400 quilos de fruta, produzindo cerca de 700 quilos de polpa de Butiá. Essa atividade faz parte de um conjunto de outras ações construídas pela Emater, e do esforço permanente da extensão rural de estimular a utilização, o uso das frutas nativas no âmbito da agricultura familiar. Não somente o Butiá, mas a acerola, a pitanga, a jabuticaba e outras frutas nativas e introduzidas nos pomares domésticos da agricultura familiar. Para além do seu uso, automaticamente se tem esse debate da sua proteção e sua valorização ambiental no ambiente natural. Esse ano a gente vai para a sua terceira edição de oficinas itinerantes, feitas nas comunidades, utilizando despoupadeiras semi-industriais com capacidade de processamento de 100 a 300 quilos por hora. Então esse ano a gente conseguiu despoupar 700 quilos de polpa nativa, num conjunto de mais de 30 pessoas. Isso qualifica certamente a alimentação das famílias do campo e estimula também, porque não, o seu potencial na sua geração de renda. Quando a gente discute boas práticas de processamento, boas práticas de armazenamento dessa polpa, certamente a gente vai introduzindo esse potencial que a gente tem na região, um potencial natural de exploração racional dessa fruta tão importante e presente na nossa região. É importante mencionar que esse trabalho também, desde o início, é construído junto com vários parceiros aqui regionais. Tem a rede na figura do Ademir Ribeiro, que desde o início estimula na região de Santa Rosa e aqui no nosso entorno, da região de Chiapeta, a valorização dessas espécies nativas. A própria rede Ecovida, pelos grupos organizados de agricultores que a gente possui aqui no nosso município, da mesma forma a administração pública municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tanto aqui de Chiapeta como de Inacorá, que inclusive cedeu uma dessas espoupadeiras para o trabalho nas comunidades. Com atividades de lazer e delícias preparadas com o que é cultivado, as propriedades rurais de Portão, cidade que fica a 50 quilômetros de Porto Alegre, vem atraindo cada vez mais visitantes para a região. Com alegria, alguns produtores rurais estão abrindo suas propriedades para receberem os turistas em Portão. Com a pandemia e após ela, muitas pessoas estão procurando ficar perto da natureza, desfrutar de suas belezas e de hábitos antigos, como a pesca, de relaxar e comer bem. A última lembrança minha, eu tinha uns 6 ou 7 anos, foi do surubi de 70 quilos que meu pai pegou. Essa ficou na minha lembrança, ele botou o remo por dentro da guerra do peixe, e o rabo do peixe arrastava no chão. É tão grande que era, foi a última lembrança que eu tive da pescaria do meu pai. Parece que é mentira de pescador, mas realmente é uma verdade. E agora a senhora está ensinando para a netinha também. Ela é ligada, ela pesca bem, e ela tem essa aí, vai puxar a raça dos bisavôs dela, puxando pelo bisavô dela, porque ela é pescadora. O recanto da família Krug abriu em 2021, e eles estão investindo sempre para deixar o espaço cada vez mais agradável aos turistas. No local, eles têm açudes com pesca e pague, espaço de eventos, trilhas, e também lindos cenários para fotografias em meio à natureza. Para aproveitar mais a propriedade, a gente resolveu abrir ao público, a entrar no plano de turismo. Como é que tem sido esse um ano para cá? Tem sido muito bom. Vem aumentando sempre mais o número de pessoas que frequentam aqui. Pessoas de longe entram na internet e procuram um lugar de pesca e já aparece a gente. Está muito bom. Movimento bom. Então, no final de semana, sempre tem gente frequentando aqui. A renda já aumentou? Já aumentou. Dá para dizer que o negócio está dando certo. E o que vocês pretendem para o futuro? Olha, aumentar sempre mais. Esperemos que a gente cresça bastante, que venha pessoas até de fora do Brasil. Na propriedade, que fica em Sertão Capivara, são vendidos também pastéis de peixes e outras gostosuras feitas com o peixe, que é um dos grandes atrativos da propriedade. E o peixe que vocês pegam aqui na propriedade mesmo, ele vira petisco? Sim, sim. É o nosso filé de tilápia que a gente serve aqui mesmo. E com esse peixe a gente também tem o nosso pastelzinho de tilápia, que é uma porção de pastéis de tilápia que a gente serve. E o pessoal que vem aqui gosta desses produtos? Gosta muito, bastante. É importante ter alguma coisa para oferecer que seja de comer, né? Para o turista. Sim, sim. A gente daí serve o peixinho, a gente serve as porções de... Outras porções também de batata, polenta, pastel tradicional de carne. Mas para acompanhar e o carro-chefe são os peixes? Sim. Peixe sempre a pedido. E como é que vocês fazem a divulgação aqui do turismo de vocês? A gente tem a página no Instagram, nas redes sociais, que é o Recanto Família Cru, no Face, no Insta. E quem é que é o responsável por fazer essa divulgação? Na página sou eu mesma que faço as postagens. E é um desafio para vocês isso também? Sim, é mais uma atividade. Quando vê, eu sempre estou no telefone, tirando foto, postando, divulgando. E isso traz um bom retorno? Bastante. Hoje em dia, sim, as redes sociais são muito importantes. É muito fundamental o trabalho. Eles entraram para o turismo com o acompanhamento técnico da Emater e o incentivo da prefeitura. Além de fazer um mapeamento de todos os empreendimentos rurais, nós estamos com a criação de um site para divulgar, então, todo esse potencial turístico que o município tem. Nós levamos também esses empreendimentos para diversos eventos de turismo, tanto eventos nacionais quanto eventos internacionais. Nós temos um projeto de cicloturismo, que é o Curta Portão de Bike, que tem por objetivo a cada mês fazer um roteiro diferente dentro do município, levando o turista e o próprio munícipe a conhecer as potencialidades do seu município. Muitas pessoas moravam aqui na cidade e não sabiam desses pontos, da existência deles. Então, com o cicloturismo, nós conseguimos percorrer os diversos empreendimentos da cidade e, dessa forma, fazer essa divulgação. Assim como a família Krug, o Vale da Alface é outro atrativo do meio rural de Portão. A prefeitura queria abrir o turismo rural aqui no município de Portão e daí eles fizeram proposta para nós, a gente queria entrar nesse projeto do turismo rural. E daí a minha esposa participou de algumas reuniões e daí a gente viu que era viável e nós aceitamos. O cultivo de oito tipos de alfaces e rúcula irrigados é feito há 13 anos com destino para mercados e ceasa. Mas agora, quem quiser colher as suas próprias verduras, é só ir até a propriedade que fica na localidade de Sertão Capivara. E o que o pessoal, os turistas, estão achando? Muito bom! Ainda mais, a colheita da alface é muito legal. Daí eles pegam o balainho lá e já pegam uma faquinha e já vão direto na roça colher. E as verduras também viraram as estrelas de lanches que são preparados pela Luciane neste espaço lindo de descanso e de lazer para toda a família. Os preparativos são intensos no espaço Casa da Emater na 21ª edição da Expo Agroafubra. Este ano, a instituição traz para a feira o tema Água, fonte de vida e recurso essencial para a produção de alimentos. Em uma área com mais de um hectare, serão apresentadas aos visitantes 20 parcelas temáticas que abordarão assuntos relacionados à diversificação das atividades produtivas nas propriedades rurais. O objetivo é estimular a permanência do jovem no campo, com geração de renda, qualidade de vida e cuidado com o meio ambiente. A Expo Agroafubra tem início na terça-feira, dia 21, e vai até o dia 24 no município de Rio Pardo. Participe! No próximo bloco, a gente volta ao Vale da Alface para aprender uma receita de torcidinho de rúcula. A gente já volta! Música E a receita de hoje vem diretamente do Vale da Alface, no município de Portão. Vamos aprender a fazer torcidinho de rúcula, também conhecido como cueca virada. Aqui temos a rúcula, que é produzida na nossa propriedade, e na qual vai ser utilizada para fazer o torcidinho de rúcula. Aqui eu já bati no liquidificador a rúcula com um copo e meio de água. E antes de colocar esse suquinho no copo medidor, vamos colocar um ovo dentro, e aí completar com o suco. E agora, mais meia medida. Música Assim. Antes que eu esqueça, eu costumo usar a panificadora para fazer a minha receita, mas quem não tem pode fazer na mão mesmo. E vamos continuar então. Agora vamos colocar quatro copos de trigo. Uma colher de sopa e meia de açúcar. Uma colher e meia de chá de sal. Uma colher de sopa de banha. Música E por último, uma colher de sopa de fermento biológico, seco. Música Aí fechamos a panificadora. Não esquecendo de colocar ela no ciclo oito, que é amassar. E vamos ligar a panificadora. Música Agora eu sempre cuido um pouquinho, para dar ponto. Às vezes precisa um pouquinho mais de trigo, às vezes precisa um pouquinho mais de suco, até pegar o ponto certo. Música Continuando a nossa receita dos torcidinhos de rúcula. Já que a massa já dobrou de tamanho, já está no ponto para a gente poder fazer os torcidinhos. Eu tiro a máquina, já amesa untada com farinha de trigo. Eu viro a massa. Dê uma ajeitadinha nela. Aí eu começo a abrir ela com um rolo de massa. O rendimento dá em torno de umas 20 unidades, conforme o tamanho que você fizer. Para as pessoas que não tem a panificadora, não querem usar, para saber o ponto da massa, é só deixá-la dobrar de tamanho também, que nem eu faço na panificadora. É a massa aberta, a gente usa a carretilha ou uma faca e vai cortando a massa. Música Aí eu começo a fazer o tamanho do torcidinho que eu quero, faço um cortezinho, eu pego e viro ela. Moldo o meu torcidinho em formato de cueca virada, como nós chamamos aqui no sul. Aí, se a pessoa quer, eu daí já posso começar a fritar, a pessoa fica a critério da pessoa. Se ela quiser terminar de fazer todos ou já quiser começar aproveitando o tempo e já começar a fritar, podemos já fritar então. Então eu já vou começar a fritar para vocês verem. Com a gordura já aquecida, não muito quente e não muito fria, eu largo os torcidinhos na gordura e espero eles dourarem. Enquanto que eles vão fritando, eu vou continuar no meu trabalho aqui. A quantidade de gordura que a gente usa na panela depende da panela que a gente vai usar, da frigideira. Em torno de 700 ml, se for uma panelinha menor, a gente usa menos para não derramar. É uma receitinha que até vai rapidinho para ser feita. O que é mais demorado é a parte onde a massa cresce. A gente passa uma ponta pela abertura que a gente fez e puxa até vai alinhar. Chegou a hora de tirar ele, botar numa tigelinha com papel toalha, para absorver a gordura. Aí, enquanto que eu aguardo, eu já vou colocando mais uns na gordura. E aqui, como eu faço duas opções, primeiramente eu vou fazer a opção salgada. O temperinho que eu estou usando é um pouco de orégano, é manjericão e queijo parmesão, mas fica a critério de cada um que quiser usar de temperinho. Salgadinho. Agora, já que fizemos uma porção de torcidinho salgado, vou fazer a versão doce com açúcar mascavo. Vocês também podem usar o açúcar de sua preferência, mas eu gosto bastante do açúcar mascavo. Dá um gostinho diferente, bem gostoso, né? Então, agora temos aqui as duas opções, temos o doce e temos a versão salgada do torcidinho. E agora nós estamos com a receita pronta, salgada e a doce e com a presença da Elisângela, que é a nossa coordenadora de turismo lá da Ematera e que está acompanhando aqui o Vale do Alface, né? Isso. Vamos provar a receita, Elis? Vamos. Vamos provar uma salgadinha. E eu vou de doce. Deliciosa. Estão aprovadas, então? Maravilhoso. Aprovadíssimo. Obrigada. Você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal do Youtube. Acesse youtube.com.br ematerrs. No dia 14 de março, a Emater comemorou 46 anos de história. A Emater, juntamente com a Ascar, é referência no país no trabalho de impulsionar e fortalecer o meio rural gaúcho, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. E o Instagram da Emater chegou aos 10 mil seguidores. Obrigada a todos que nos acompanham por aqui e pelas redes sociais da Emater RS. Se você ainda não nos segue, fica aqui o nosso convite para seguir o arroba Emater RS no Instagram. E se você tem alguma curiosidade do meio rural e quiser compartilhar com a gente, pode enviar através do WhatsApp 51996405397. Pode enviar também comentários através do Youtube ou para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho